Deus amou o mundo Pela sua morte ao homem perdoou Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador O decreto santo do eterno Deus Foi na cruz cumprido pelo Redentor O seu sacrifício nos abriu os céus Trouxe luz e vida para o pecador Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador Por amor profundo Deus mandou Jesus Tudo que crer nele não perecerá Mas a vida eterna tem seu lar de luz Com superna glória junto a Deus terá Que glorioso amor, que sublime amor Deus manifestou salvando o pecador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador Que divino amor, que imenso amor Deus nos revelou em Cristo salvador Deus nos revelou em Cristo salvador